As rodelas do Senado Sujeira pra todo lado Vem que respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, na praia e na gada A fechada foi o resto do fim Mas no nosso Minas Gerais E no meu resto do meu pai Na morte do meu descanso A descanso do seu futuro Machando os papéis Como bestiéis Ao descanso do bastão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Eu sei o mundo que for Que é o lado cheio Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando meter a voz Todas as almas Dos nossos índios do leitão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?